Boa noite a todos, é um prazer estar aqui presente, é a primeira vez minha, eu estive em muitas casas e sempre é uma primeira vez em que o friozinho da marina bate, porque a gente se vê diante de luzes em uma casa como essa, a gente se vê intimidado com a nossa escuridão, mas o importante é que nós chegamos e estamos aqui propostos a aprender um pouquinho mais. Eu tomei o cuidado de verificar nas palestras anteriores que vocês ouviram sobre mediunidade e outras sobre invocação, transfiguração, então são temas mais técnicos voltados para mediunidade, mais para o fenômeno, a fenomenológica do espiritismo e eu tomei o cuidado de trazer uma parte mais moral, mais religiosa que trata do Consulador Prometido, a doutrina espírita do Consulador Prometido. Eu peguei aqui um trecho antes de mais nada, para a gente introduzir esse nosso tema, eu vou tentar provar a vocês, ou convencê-los, persuadir-os de que o espiritismo é um Consulador Prometido, que Jesus fez menção nos seus últimos dias de vida. Aliás, não só nos últimos dias de vida dele aqui na Terra, como quando também esteve diante de podemos dizer que não é possível você compreender algumas coisas, mas virá o Consulador Prometido. Então, eu vou tentar persuadir-os disso. Para introduzir, eu peguei um trecho aqui do Evangelho do Sema do Espiritismo, capítulo 13, capítulo 17. Olha só, a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença corposa é a tranquilidade de um adulto, no fundo de cujas águas se escondem a lama fética e a evolução. O que quer dizer que nós precisamos agir, precisamos dar os nossos passos para a nossa própria evolução. A nossa proposta é assumir as responsabilidades e agir diferente da nossa vida, e não esperar tranquilamente aquele mar noito acumulando sujeira. Isso está no Evangelho, como eu disse, e vale para colocar um quadro para a gente renombrar a vez em quando. Eu posso ver arriscar em dizer que cada um de vocês estão de parabéns por estar aqui. Eles estão acomodados em suas residências, tranquilos ali. Veio até aqui nesse frio, fechou o caso, o celular, outros vieram direto do trabalho cansado, mas estão aqui propostos para não mudar. E isso nós temos que dar valor, porque são esses reconhecimentos que fará com que nos incentivemos ainda mais diante das dificuldades da vida. Vamos lá, a doutrina espírita como um consolador prometido. Antes de mais nada, qual que é espiritismo? Por que o nome é espiritismo e não o outro nome? O Kardec explica isso no que é espiritismo, no livro do Torre e também em obras póstumas, que ele trata como foi o ingresso dele, que ele se deparou com os espíritos, como começou tudo. e ele explica que espiritismo porque não é Kardecismo. Ele não é uma doutrina individualista, não é do Kardec, não vai morrer como um homem, é algo universal. E muitas pessoas vêm enxerindo para mim, você é espírita sua, certamente, com certeza. E você é Kardecista? Eu sabia que havia sobrenome. Mas, para algumas pessoas, existe sobrenome. E, claro, eu vou ficar fazendo longas direções a respeito do tema para o irmãozinho que conhece pouco. Então, eu vou explicar a ele que espiritismo necessariamente é Kardecismo, necessariamente é Kardecista. Ah, mas eu encontrei ali no centro espírita, uma médium espírita da sorte. Ela pode ser médium, ela pode ser da sorte ou do azar, mas espírita não. O centro, ele pode ser de um manta, mas não é espírita. Não porque é errado ou certo, é porque são doutrinas diferentes. E o primeiro passo necessário para a gente ter uma melhor compreensão do espiritismo, uma melhor maturidade de onde vocês estão frequentando, é entender que temos princípios próprios, temos regramentos próprios, temos leis, temos um outro tema diferente. Veja vocês, por exemplo, o protestantismo, que é o que eu chamo de evangélico. Os evangélicos eu sou, os evangélicos eu sou, mas os protestantes, que é o termo mais adequado a ser citado, os católicos, eles são espiritualistas, porque acreditam na vida após a morte. Os bandistas também. Então, toda religião que acredita na vida após a morte é espiritualista, e o espiritismo também. Até ali nada de errado. Mas as celeguências acabam por aí. Nós já não adotamos santos, talismãs, rituais, liturgias. Nós acreditamos na bem-aventurança com o coração puro, sabe? Bem-aventurados os puros de coração, e não rituais, vestes. Nós acreditamos realmente na força do pensamento, no amor, na compreensão. Não precisamos de orixás e santos, de imagens. Precisamos realmente de comprometimento com o bem. E aí, mais uma vez, eu vejo as notáveis diferenças que vocês vão me perguntar. Então, somos melhores? Depende. O espiritismo pode não ser melhor para um irmãozinho, um amigo, um congêncio, um parente, mas, para mim, não é ótimo. Ele é melhor. O mais importante é que ele seja o melhor para aquele irmãozinho que ele necessita e faz um bom uso dele para sua evolução. Esse é o primeiro ponto, que é o desclarecimento que eu gostaria de tratar com vocês. O segundo é Consolador. Eu falei que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Consolador é uma expressão usada por Jesus. O que é Consolar? Consolar, eu vou brincar um pouquinho com as palavras, tá? A etimologia dela não significa isso, mas eu vou brincar para vocês não mais esquecerem. Consolar. Solar vem de sol. Então, estar perto do sol, com chegada, né? Nesse frio é bem importante dizer isso, né? Imagina vocês um solzinho ali, um friozinho, mas o sol te protegendo, te aquecendo, te reconfortando. O Consolar é um reconforto. Então, a doutrina espírita é um reconforto portanto. E verdade. Por que ela vem a ser a expressão da verdade? Bem, eu lembro aqui um trecho do meu testamento que é Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas algumas pessoas não querem dizer verdade, né? Querem viver na miopia espiritual. Mas nós não, né? Nós estamos aqui e queremos nos libertar do homem velho, né? Do homem que milenar, que errou... Um homem como gêmeo, não é o que eu quero dizer? Que errou muito. Queremos finalmente aproveitar o momento. E qual é a nossa... Hoje a nossa verdade tem sido outra, né? E qual é a nossa verdade no passado? No passado, nessa vida ou nas vidas anteriores? Em outras religiões e até mesmo sem religião, né? Fixo numa crença. Porque crença não é sinônimo de religião. Crença em qualquer coisa que se crê. Eu posso crer no não-Deus, no ateuismo. Eu posso crer na sensualidade, no carpetinho, no viver o momento e esquecer as consequências. É viver o terra a terra. É ser um divitarista no mundo. E aproveitar o mundo como se o último minuto fosse do seu tempo. E de maneira desregrada. Nossas crenças no passado. Quais eram essas verdades? Uma religião dogmática, por exemplo. O que é uma religião dogmática? É isso porque é isso, né? Chegamos a um ponto na humanidade, gente, que a religião não tinha mais sustentação do ponto de vista dogmático. Fazia com que o ser humano entendesse aquilo, o que era dito e não compreendido. Não havia razão. Não havia fé raciocinada. Aliás, fé raciocinada é o que se prega aqui. E não o discoletivo. Chegaram até um ponto na Idade Média de vir a escolástica, de trazer um pouco de entendimento no ensino humano, é claro, para poucos, mas tentar explicar um pouco desses dogmas, resgatando Platão, resgatando Aristóteles, mas não foi suficiente. Definitivamente, eles faziam aquele apanhado de ensinos filosóficos para ainda se manter o teocentrismo, ou seja, Deus como centro de todas as menções. Até ali, não há problema de você colocar Deus em sua vida em seu centro das menções. Deus, Ele está na minha vida, é maravilhoso a todo o tempo. O problema é você tentar justificar as maldades humanas pelo Deus. os privilégios sacerdotais e os sacerdotes, os privilégios dos móveis, os senhores feudais, as diferenças entre ricos e pobres, porque Deus quis. Acho que é um estágio da humanidade e o que é isso mais no passado. Então, essas eram as nossas verdades. Quais as outras verdades? Eu citei aqui algumas. É um Deus punitivo. É interessante quando Deus punitivo funciona na nossa humanidade. Até hoje, não é? A gente precisa ficar estabelecendo que o mundo vai acabar e as pessoas se movem. Vai chegar o milênio e as pessoas se movem. Ah, vai vir o fogo purificador e as pessoas... A gente parece que se movem pelo medo e não pelo amor. Se falar que Deus é amoroso e nunca vai acabar o planeta, você fala que tem um tempo. Mas isso é algo que não é eu que estou dizendo. Os estudiosos das religiões falam isso, que a humanidade se prende na verdadeira da religião, no sentido de impor medo, de Deus punitivo, de consequências. Eu até recomendo a vocês, para quem, às vezes, fica em casa entediado com as novelas, que geralmente são vários, não precisa que uma música falam, não precisa assistir para saber o final. Vai lá na internet, onde a internet não tem acesso. Vai lá, CPFL, Café Filosófico. Clica lá. Vai ter aulas magníficas de 60 minutos. Magníficas de tudo que vocês possam imaginar. religião, filosofia, sociologia, maravilhosas. Vocês não vão precisar nem se alimentar. Não precisa nem comer. Não está alimentado o Espírito, não precisa mais. Igual Jesus vinha falar conosco e a gente sentia aquele magnetismo, vê que eu não tinha nem vontade de comer, porque o corpo estava tão saciado que a carne já se sentia também em momentos saciados. Então, façam isso. Eu acho que é importante para vocês enriquecerem um pouco mais o raciocínio. Porque a luta espírita é progressista. Ele depende de vocês para crescer. Pois bem, eu falei do Deus punitivo, agora eu falo do inferno. O inferno que purifica. O inferno como algo eterno. Ora, mas que pai faria isso com o seu filho? Eterno? Não. Nem converta o meu reconhecimento errado. Pense na pior das outras. A mais negrinha. Aquela lá que é mais diferente. Aquela que mais coisas erradas faz. Ela não faz perder. Todos são criados cintos ignorantes e chegará um dia que está fadado à perfeição. Mas, nenhuma doutrina fala você vai no inferno. Cuidado. Então, nós passamos a educar os nossos filhos desde cedo ao medo. Acho que eu vi isso em uma palestra de mentoria. Mas, os cânticos das crianças e infantis geralmente voltavam para o medo. A boca me pegava. E assim vai. Assim por diante. Eu não lembro de cabeça. Mas, geralmente, assim foi no medo. E essa coisa foi no medo. Mas, pelo amor. Pela razão. Pela empatia. Não tem. Então, o inferno não existe. Kardec tratou disso como será o inferno. No quarto livro dele. Eu falo dele, mas são dos espíritos. Ele compilou. Ele trata que não existe anjos e demônios. Não existe seres criados por Deus. Um capricho divino. Fadado à laudade. Ainda mais tão forte quanto Deus. Eu chego a ouvir alguns argumentos a respeito daquela figura mitológica que eu chamo de diabo. É mitológico. É uma criação mitológica que foi criando outras roupas no mundo da humanidade. É para vender a religião aqui. Mas, é um ser mitológico. São mitos. Para explicar alguns fenômenos da natureza ainda inexplicáveis pela ciência. Hoje não cabe mais. Mas, as pessoas chegam ao ponto de acreditar a esse ser que não existe. Poderes tão grandes ou maiores que Deus. Anjos. Mas, que pai é esse que privilegia alguns filhos e outros não? Pais de alguns filhos já anjos. E outros já têm que passar por esse trânsito de São Paulo duas horas todo dia, né? Trabalhar ali naquela laburta difícil. Por quê? Para outros as leis do trabalho e para outros a angelitude ao lado dele, cantando louvores. Que tédio também, né? Eu não gostaria não. Então, vejam como tudo é dogmático e pouco explicativo, né? E a questão das diferenças sociais, diferenças de berço, de habitidões, né? Por que Einstein foi da Einstein? Por que Foucault foi Foucault? E outros tantos, Sócrates foi Sócrates, Francisco de Assis foi Francisco de Assis. Por que eles são tão diferentes e notáveis naquilo que eles se propuseram a fazer? Por quê? Porque Deus escolheu alguns para serem mais especiais que outros. Alguns, inclusive, nascem já com uma deficiência desde cedo, uma limitação física, uma limitação mental, um problema de compreensão atletiva e assim vai. Exemplos não faltam. Alguns nascem no seio de uma comunidade muito carente que para emergir dali e conseguir vencer materialmente forças inimagináveis para conseguir essa conquista, outros já nascem em berços esplênticos da riqueza material. Por quê? A dogmática religiosa não explica, mas a reencarnação explica. A sem reação planta em guarda. Cada um tem um planejamento de acordo com o que deve passar. e às vezes não precisa viver muito para ter que vir em situação de provações, porque quer evoluir, quer provar que aprendeu. porque Deus quis ouvir isso com a criança. Os meus pais são figuras muito interessantes. eu brinco até hoje com eles a respeito de Deus. Eles me obrigavam a ir para a missa. Eu tinha sete anos. Era domingo. Eu queria brincar com sete anos. Eu pegava uma ladeira, não tem era a igreja, um som. Eu não queria ir, mas ele falava, tem que ir, se chamava para o inferno. Eu morro porque o inferno morra a missa, né? E erro a minha espírita. E as outras coisas que eu entendia, diante da minha compreensão de sete anos de idade, dentro de muito latim ali, bonito de ouvir, mas nada para se entender. Porque Deus quis. E eu tinha minhas crises existenciais, que o que é Deus? De onde ele veio? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Ou é o nada? É maturidade isso. As religiões pelas quais eu me preparei, não me esconderam. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu beijo, mais me convenço que o Consolador do Espiritismo não quer me dar todas essas respostas. Eu senti um bálsamo em reconhecer que eu tive que trilhar o caminho difícil de conquistas, porque era o caminho que me competia, sem invejar o irmãozinho que não precisou passar nem pela metade pelo qual eu passei. É claro que eu estou falando de mim, mas é uma projeção, é um fã no geral. Então, assim, porque Deus quis, não, porque Deus não é caprichoso. Deus é um ser amoroso que emitiu leis eternas, imutáveis, leis perfeitas. E se nós agimos conforme a lei, não sofreremos. Há quem não sofreu no passado? Difícil dizer. Provavelmente muitos erraram para acertar. Até Jesus, hoje Espírito perfeito que é. E nós chegaremos lá. Outra questão que eu queria abordar com vocês com relação ao que era a nossa verdade, o que eram as nossas crenças, era a questão da barganha. Não que nós façamos isso ainda. Barganha. Sobre barganha, eu li um sentimento sobre Adam Smith. Adam Smith é o que idealizou, hoje, o que há, escreveu o livro A Riqueza das Nações, e ele idealizou o sistema capitalista de produção. É o oposto de Karl Marx. Ele realmente é um escocês, filósofo, muito notado. Ele falou que o homem é o animal que faz, ganha pesado, essa frase verdadeira. já encontrei irmãozinho, de 20, 30 anos de doutrina, dizer, 30 anos de dedicação, 30 anos de trabalhos espirituais, palestras, aulas, e olha o que eu tenho, olha o que Deus fez comigo. Aí se perguntou, o que Ele fez? Gratidão. Mas o que Ele fez? Uma doença? Teve uma perda de um indiquilíbrio? Aí eu, com a caridade, que em algum momento, me vejo como se desse, nem sempre, mas naquele momento, eu pensei, esse irmãozinho vai precisar de outras encarnações do Espírito, para entender que a morte acontece com todos nós, e o fato de eu vir na casa espírita, não iria furtá-lo a ela, nem tampouco alguma doença, porque a nossa organização física, ela tende a se desgastar com o tempo, e assim é a ordem natural das coisas. Você me fala, mas por que você está falando de um espírita? Porque eu prefiro falar da minha família, não vou falar do alheio, vou falar aqui já começando a incitar a violência, então, cuidado com o Egito, ele está passando uma situação delicada, religiosa. Vou falar daquilo que dá uma ganha que nós fazemos todos os dias. Eu tenho amigos chegando para mim e falaram, você não tem pensado, apalhe um pouco, você já conquistou muitos créditos lá no céu. Isso é uma ganha. Quer dizer que eu estou aqui para conseguir favores de cima? O que ele realmente está vendo? É o que a maioria das pessoas vêem quando fazem as suas confissões, fazem as suas liturgias, os seus jejuns, as suas promessas descabidas de alimentação, de corpo, de pureza, se deixar o cabelo crescer, enfim, coisas que você toma a dogmática e irracional. E como aqui nós propomos fé assucinada, não nos cabe mais esse tipo de comportamento. Nós não devemos fazer badanha. Lá fora fazemos o nosso dia a dia, o nosso trabalho, como comerciante, com consumidores. É a barganha, como nós, animais sociais, que somos, a barganha de ceder, reciprocamente, para atingir uma finalidade comercial, uma finalidade de convívio social. Mas com Deus, sem barganha. Aliás, vamos fazer uma barganha com Deus. Vamos sempre. Eu proponho agora. Ele vai dizer o seguinte, acredito eu, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, pare de fazer promessas para parar de comer isso ou aquilo pelo determinado tempo. Não machuque o seu corpo. Faça o seguinte, machuque sim o seu orgulho, a sua vaidade, a sua incompreensão, o seu nervoso. Isso sim quer dizer machuque, que você sacrifique, que você cada dia combata e entrar no meio de Deus. Sabe por isso, você vai entrar no meio de Deus? Porque você vai colher aquilo que você está plantando, e não porque você está me fazendo a favor algum. Você está fazendo a favor a si mesmo, como realidade espiritual que vocês são. Retomando a palavra responsabilidade. Pois bem, qual a verdade então que liberta? Até agora eu só falei coisinhas negativas, né? O inferno, as subjetivas, as nossas barrenhas todo dia, falei sobre os anjos demônios, falei sobre as diferenças sociais. Qual é a verdade que nos liberta? Eu perguntei isso em uma sala de aula e eu tive muitas respostas, algumas bem certeiras a propósito. Fé, é verdade. Fé. Aí vocês perguntam, o que é fé? É o que levou vocês aqui hoje. Simples assim. É o que fez vocês, depois de um longo dia de trabalho, chegar até aqui, ou já cansado, ficar em casa, morado, no frio, ou já ter salteiro, vinha até aqui. Isso é fé. Mas fé é o quê? Fé de que vale a pena ser bom. E por que vale a pena ser bom? Porque o nada não existe. E eu vou sobreviver à carne. E sobreviver à carne, o que levarei? Os meus títulos? Meu terro? Meu bom carro? Minha casa? As minhas honrarias? O meu dinheiro? A pergunta é retórica. Veja a sua resposta. Levaríamos as nossas virtudes, os nossos vícios, o nosso bom nome, a nossa palavra falada e cumprida. O que é certo é certo, até debaixo da água. Nós sabemos o que é certo. Isso é fé. Qual a outra verdade, Gilberto? Reencarnação. 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 De rematerialização. Que eu não tenho usado por agradecer os seus livros. É retornar à carne. Porque pela matéria nós conseguimos ser um catalisador, um potencializador para as nossas evoluções. Porque é na carne que nós vamos ser os imares. As convivências antagônicas. O cadinho de dor, de amor que existem no nosso mar. No nosso trabalho. Na nossa sociedade. é a paciência nossa de cada dia. Aliás, eu quero notar aqui algumas coisinhas que eu tenho que me relembrar. Às vezes eu esqueço os Espíritos me calotando para poder falar não, eu esqueci do Juvelet. Então, eu fico pensando. O que é bom? Amor, caridade. Mas eu não sei muito bem o que é isso. Vocês vão me retrucar com razão. Porque aí estamos muito mais com o pé na animalidade do que na anjeitude. Mas aí eu faço um exercício. Rancor, ralho, arrecentimento, revolta, hostilidade, indiferença. Orgulho, severidade, intransigência. Intolerância. Enfim. Isso são coisas que temos de nós. A partir daí eu começo a entender o que é o meu rosto. É pela escuridão que eu consigo entender o que é a luz. Aí eu começo a ver resignado, compreensivo, temperança, compaixão, misericórdia, pacifismo, brandura. Não é o que falava linda. Brancodura, prudência, perdão, fraternidade, calma. Aí eu começo a comparar esses termos. Aí eu começo a pensar que há muito cabelo pela frente. Aliás, no exercício de verdade, capítulo 17 do Evangelho do Segundo Espiritismo, o item é um lembro de cabeça, mas é um item chamado homem de bem. Se vocês acham que vocês fizeram o bastante, que vocês já fazem um favor imenso com a humanidade, vindo até aqui, ouvindo palestra, trabalhando, fazendo palestra, fazendo lá, entregando as roupinhas de cada dia, liga o homem de bem. Vocês vão entender que estamos bastante distantes do que o homem de bem. Aí a gente tem aquele choque de realidade e retomamos com serenidade, serenidade serena ali, com calma, com parcimônia, com humildade, o caminho que nos compete de evolução. Retoma a palavra responsabilidade. Para pararmos de seguir. Então, essas são as duas verdades que nos liberam. Nenhum governo do meu redor não se perderá. Reencarnação explica as diferenças entre nós. Porque Einstein foi Einstein, né? Como eu havia dito. Ação e reação. Porque eu não sei o que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. E não há nada que passa despercebido. Amor cobre uma multidão de pecados. Olha que coisa linda. Porque chegamos ao ponto de relações, de discussões, em que Jesus está ali falando sobre quem faz perecer pela espada, pela espada perecerá. e Pedro ali, isso está uma boa nova, Gilberto de Campos. Ele chega e diz, mestre, se assim for, então sempre haverá um assassino? Sempre haverá alguém que vá agredir? Porque aquele que agrediu no passado, precisa ter alguém que faça justiça? Por Deus? E vem Jesus e diz, ah, por acaso o amor não cobriu a multidão de pecados? Olha que maravilha. Significa o que, gente? Olha que imbertação. Eu não vou para o inferno. Eu errei. Errei muito. Errei nessa vida. Errei na semana passada. Errei no mês passado. Errei alguns anos atrás. Mas eu posso consertar com amor. E não preciso perecer pela mesma espada. Se eu precisar, por uma questão carmática, usando o termo hinduísmo, de ação em reação, se eu precisar, em minha vida, sentir o meu membro se perdendo por algum acidente, por uma questão espetória mesmo qualquer. Por exemplo, antes de chegar a esse tempo de pertencimento, eu posso trabalhar ativamente e não perder apenas o dedinho. Se constrói ou reconstrói o que nós destruímos sem precisar de pela dor. Você já ouviu falar que nós aprendemos pela dor ou pelo amor? Tem outras pessoas que aprendem pelo amor. A verdade é que nós encontramos mais pela dor. Nós somos exemplos disso. Trajetória humana, gente. Ah, eu ia citar sobre a versão do Espírito da Verdade. Estava aqui anotado. Tenho sempre anotações para não esquecer. evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos vocês façam o evangelho na casa de vocês, pelo menos uma vez na semana. No mesmo horário, aquele ritualzinho ali, prece inicial, leitura do evangelho, um livro de apoio, um comentário breve entre os familiares, e a prece, vibrações e prece final. Eu falei, ritual? Eu falei. Ele falou, mas espera aí, isso aí é do que mágico. Isso aí é, me parece, escuro. Ritual, né? Se a gente está falando de fé raciocinada, pois esse que doa agora uma fé raciocinada. Por que todos os dias? Aliás, o dia específico da semana. Porque a espiritualidade comparece em sua casa. E a espiritualidade, acreditem em você, ela tem muito mais coisas a fazer do que nós fazemos no nosso dia a dia. E nós precisamos de agenda, precisamos de pessoas nos lembrando do nosso compromisso. Então, ela precisa anotar no caderninho dela. O dia tal é o evangelho na casa do Fábio. Então, já se tem programado aquele horário, porque vão em minha casa compartilhar os ensinamentos, posso me ajudar limpando o ambiente, limpando os vizinhos ali, o ambiente das casas vizinhas, a rua. É por isso que nós fizemos para fazer todos os dias, específico. Porque é o mesmo horário? Por que a prece inicial? Porque é uma maneira de a gente se conectar com a prece. Não precisa ser decorado, é a prece pelo amor, o coração formal. E por que ler o evangelho? Porque o evangelho vai permitir a vocês trazer na casa de vocês, junto aos seus filhos, aos seus pais, ao seu cônjuge, ao seu sobrinho, a quem estiver por lá. Algumas coisinhas bem interessantes que não se aprendem, salvo várias exceções, na escola e nem na rua. Sobre amor e humildade, sobre caridade, sobre o que é ser orgulhoso, ser validoso. vocês vão ter entendimentos evangélicos. E ali uma luz que começa a se irradiar individualmente a cada um que ali está ouvindo e compartilhando-os em si. Porque também haverá participação recílica. E por que vibração? É atual um pouquinho também, né? Então, você vê que um ritual não é bem ritual, é uma fé assustinada. E por que estou dizendo tudo isso? Isso é um atalho que eu peguei, para dizer que o meu evangelho, o seu espiritismo, aquele mesmo que vocês já têm conhecimento, nasce no seu prefácio. Logo no início, está ali, Espírito da Verdade. E quem é o Espírito da Verdade? É uma expressão usada por Jesus também no passado. Preciso partir, porque ele falou que é partida na ceia, Jesus falou para os seus apóstolos, preciso partir. E partiu. Aí, todos ficaram muito inseguros, porque ficaria sem o mestre. E eu preciso partir, para que o Espírito da Verdade retorne depois daquilo que eu vim dar testemunho. Que é a Verdade? O que é a Verdade? Três revelações da humanidade. Três revelações. Tem um tempo muito, mas seria breve. Pois essa é a primeira revelação. Jesus, a segunda revelação. Espiritismo, a terceira. Porque Moisés foi uma, veio trazer a ideia do Deus Único. Ainda com leis bastante duras, porque era necessário naquele tempo, veio trazer a ideia do Deus Único. E do Decaro, as dez mandamentos. Que é a lei moral. Que tem as leis civis mais duras e as leis morais. Que já foi o norte para toda a humanidade, especialmente a ocidental. e tal. Depois vem Jesus inserir um vocabulário que se chama Amor. Nossa, de repente, o olho por olho do instrumento se tornou perdoar os nossos inimigos, amar os uns aos outros, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eu não sou rei desse mundo. Em verdade, vos digo que nenhum reino permanecerá, senão o reino de Deus. E assim aqueles homens orgulhosos se sentem atacados no seu íntimo, mas foram um pouco mais feitos. A luz do Cristo se expandiu por meio dos seus látires, entre os quais Estevam, Paulo de Itácio, o Pedro, aquele mesmo que errou três vezes em nome de Jesus, mas, com seu erro, se reafirmou na fé como uma rocha e propagou o cristianismo puro. As igrejas dos primeiros tempos equivaleriam a essas casas espíritas, algumas das quais tão simples o que eu frequinto eram as igrejas no primeiro momento. Não tinha sacerdote, todos iam ali para se congregar, tinha taça espiritual, fitoterapia, amor, se falava sobre Jesus, e ao longo do século se perdeu toda essa pureza. Veio a Idade das Trevas, a Idade Média, Deus como centro, como eu havia dito no início, o centro social para dizer a pessoa você nasceu cérebro, você nasceu cérebro, tem que servir, te dou alimento e isso deve bastar, porque pela vontade de Deus eu nasci como eu sou, nobre, ou o sacerdote, a igreja e o Estado se misturando. mas aí não é a humanidade se cansando desse dogma durante tantos séculos, entre a queda do Império Romano, depois do Império Otomano, que é o Império Bizantino, em 1453, 54, eu não lembro muito da minha data, a partir dali começa uma nova era, a era do renascimento, renascimento cultural, o homem passa a ter razão, o centro do universo é o homem, no sentido de quê? E isso não é nada contra Deus, porque se Deus é feito em nossa imagem, essa é a humilhança, dá o mais certo de retomar a nós para entender Deus, né? que passa a ter uma revivência cultural, principalmente na Itália, o renascentismo, aí vem depois a idade moderna, os iluministas, a era das revoluções, e que passa a ter empates para criar e com a destruição, reconstruir, e é ali que nesse seio de razão, de luz, de iluminação, que vem o Espírito da Verdade, o consolador prometido, que é o Espiritismo. Como propagar uma fé associnada quando ainda havia a Inquisição? Quando se dizia que a Terra não é o centro do universo, você ia para a fogueira? Tinha que esperar pouco. E qual é a proposta do Espiritismo? Ser uma religião grandiosa? Não, ele não quer cometer o mesmo erro da igreja católica, ela não quer ter um país, não quer ter um banco, não quer ter sacerdotes, sumo sacerdotes, não quer Deus. A gente quer apenas reavivar. Isso é o que o Espírito da Verdade fala no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala reavivar, retomar as palavras lá atrás. Só que retomar já com base científica, filosófica, racional, porque mesmo Kardec disse isso, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. peguem a razão de vocês e levem consigo, progridam com o Espiritismo, incrementando ele de novos ingredientes para melhorar a humanidade. Veio Kardec com a modificação, veio André Luiz, veio Emmanuel, tudo pelas mãos erudiosas do Chico Xavier, trazer essa revelação que nos dá um bálsamo. mas compete a cada um de nós tomar a nossa responsabilidade nessa trajetória, porque ela vem nos libertar, nos trazer a verdade e a verdade que liberta, a verdade que nos dá um bálsamo, que diz a nós, você está sofrendo por uma razão justa e não por capricho divino e você pode mudar o seu destino, porque destino não existe. o que existe é planejamento e todos os planejamentos podem mudar para melhor ou para pior, mas queremos que você mude para melhor e estaremos ao seu lado sempre. Ajude a ti mesmo que o céu te ajudará. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é consolador. eu posso galgar os maiores postos da humanidade, ter os cargos mais importantes da sociedade, ter muito dinheiro, mas nada substitui a paz e espírito que essas verdades do espiritismo e digo do cristianismo verdadeiro dos primeiros séculos vem me trazer a alma, porque os meus dinheiros, os meus títulos, as minhas condições sociais não me impedem de ter doenças, perdas, contrariedades na vida, mas o espiritismo pode sim servir de cajado para me sustentar a luz que ilumina o caminho. Ele é realmente o meu consolador prometido. Ele é aquele que fez Jesus nascer em minha vida e não Jesus que nasceu no natal. É o Jesus que nasceu em minha vida e que a cada dia me dá sustentação para enfrentar as dificuldades da vida e dizer vale a pena ser bom, vale a pena ser ético, vale a pena fazer o que é certo. Pede embaixo da água. Eu agradeço a atenção de vocês e que Jesus nos abençoe.